Oi meninas, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago pra vocês várias dicas pra que o cabelo cresça com mais força, cresça mais rápido e muito saudável e também que ele fique mais bonito, com mais brilho. Então eu reuni, gente, várias dicas, tá? São coisas que eu realmente faço e uso e que eu notei uma melhora muito significativa no meu cabelo. Meu cabelo tá crescendo bastante e quem acompanha sabe que eu já tive o cabelo bem curtinho e que já tem mais ou menos uns dois anos e meio que eu tô tentando fazer com que o cabelo cresça e eu estou sim obtendo resultado. Então se você não tá entendendo nada, clica aqui em cima que você vai pra uma playlist aqui no canal que fala só sobre o cabelo. Bom, mas sem muita enrolação, vamos pras dicas. São dez dicas, meninas, e a primeira é a hidratação, que é uma coisa muito importante. Bom, a primeira coisa é você saber reconhecer a necessidade do seu cabelo na hora da hidratação e também a frequência que você deve hidratar seu cabelo, porque tem gente que hidrata o cabelo duas vezes no mês e acha que o cabelo tem que ficar sempre lindo e maravilhoso e não é assim que funciona. Bom, o meu cabelo eu hidrato toda semana porque meu fio é muito fino, meu cabelo quebra fácil por conta de ser fino e também porque eu pinto o cabelo e faço progressiva a cada quatro meses, então ele exige um cuidado maior. Então eu sempre faço reconstrução no meu cabelo, reconstrução ácida que é maravilhosa, que é a base de vinagre de maçã, mas isso é um próximo vídeo aqui do canal. Eu também procuro sempre fazer reposição de massa, que é uma coisa que me ajuda muito e eu já fiz resenha dele pra vocês aqui no canal também. E faço sempre uma equitação no meu cabelo, que é passar os óleos e tal. Então é óleo de coco, óleo de uva, azeite de oliva, extra virgem. Então assim, são coisas que podem parecer bobagem ou exagero por fazer toda semana, mas não são, gente. Você tem que saber com o tempo, claro, porque isso demora, mas saber reconhecer a necessidade do seu cabelo. Então essa semana meu cabelo precisa de que? Hidratação? Beleza? Vamos fazer pro cabelo recuar água. Reconstrução? Beleza? Vamos fazer. E procurar sempre melhorar, porque o seu cabelo não vai crescer do dia pra noite, isso é fato. E o seu cabelo não vai crescer mesmo se ele estiver danificado. Então a hidratação é uma coisa, assim, de muita importância, principalmente se você faz progressiva, se você é ruiva, se você é loira ou se você faz qualquer outro tipo de química no cabelo. Então a principal dica, que no caso é a primeira e é assim pra você levar pra sua vida, é saber reconhecer o que o seu cabelo precisa e também a frequência que você deve hidratar seu cabelo. Então tem gente que hidrata o cabelo a cada 15 dias, a cada 10 dias. Eu hidrato toda semana, como eu já expliquei pra vocês, porque é a necessidade que eu sinto. O meu cabelo vai ficando poroso se eu não hidratar. Ele é muito fino, ele vai embolando com mais facilidade. Então toda semana eu tentei hidratando ele. Mas se o seu cabelo for um cabelo mais hidratado mesmo, um pouquinho mais oleoso, com um fio um pouquinho mais grosso, você já consegue manter a hidratação a cada 10, 15 dias e consegue ter um resultado maravilhoso. A segunda dica é uma coisa que vocês não podem fazer. Definitivamente não pode, gente, porque faz muito mal, quer dormir com o cabelo molhado. Então se você, miga, que dorme aí com o cabelo molhado, porque tá com preguiça de secar o cabelo, quer dormir logo, para com isso, porque é muito prejudicial à saúde dos seus fios. Porque não só aumenta a oleosidade, tá bom? Que também não é uma coisa boa, vocês sabem disso. Mas também pode dar caspa e uma coisa muito pior, fungos no couro cabeludo. E eu tenho certeza que vocês não querem isso. Então deixa essa preguiça de lado e seca o cabelo antes de dormir, gente. Por favor, não durmam de cabelo molhado. A terceira dica é outra coisa que vocês não podem fazer de jeito nenhum, porque agride muito e faz com que você meio que perca o brilho, assim, do fio. Bom, você não deve lavar o cabelo com água muito quente. Procura sempre deixar ali bem morninha a água, pra que não agrida tanto o fio, porque realmente faz muito mal lavar o cabelo com água quente. Principalmente se você for ruivo, eu acho que você entende aí o que eu tô falando, porque faz com que o cabelo desbote muito mais rápido. Então se você tem o hábito de lavar o cabelo com água bem quente, porque eu sei que muita gente toma aquele banho, assim, servendo, para com isso, porque o seu cabelo não tá gostando nada disso. A quarta dica, ela é muito importante, que é sobre a lavagem do cabelo, né? Então, deixa eu falar primeiro pra vocês a respeito da quantidade correta do shampoo, porque eu sei que tem muita gente que passa muito shampoo no cabelo e não precisa disso, tá, gente? Tudo em excesso faz mal, tem que saber dosar. E você coloca aqui, olha, na palma da mão a quantidade do shampoo próximo ao tamanho de uma moeda de R$1,00, e você consegue lavar o seu cabelo tranquilamente. E depois, se você sentir que o cabelo ainda não tá limpo, aí você repete o processo, mas não fica colocando tanto shampoo, gente, não tem necessidade. E na hora de esfregar o cabelo, gente, é esfregar mesmo, tá, massagear com as pontinhas do dedo, não é esfregar com a unha e ficar igual doida, não, porque machuca e faz mal. A próxima dica, ela também é muito importante, eu diria que é uma das mais importantes, porque isso faz com que você note se o seu cabelo está realmente crescendo, se ele está danificado, que é a forma de se pentear o cabelo. Muita gente, eu vejo, que coloca a escova desde aqui de cima e vai descendo e penteando o cabelo, e não quer nem saber, as contas vão ficando frágeis, vai arrebentando o cabelo, o cabelo vai quebrando, isso é super errado. Então, quando você for pentear o seu cabelo, começa a pentear aqui, olha, das pontinhas, e aí você vai subindo devagar, com bastante paciência, pra que não agrida tanto e não quebre o fio, gente, porque, sinceramente, isso quebra muito o fio. A próxima dica, ela é especialmente pra você que usa secador, chapinha, e tem aquela leve preguicinha de passar o protetor térmico, que é uma coisa muito importante. Eu vejo muitas amigas minhas falando que, ai, meu cabelo é bom, meu cabelo é liso, isso e aquilo, ele é forte, não preciso passar protetor, não preciso passar um defrisante, é bobagem e tal. E não é, gente. Passar a prancha direto no cabelo, bebelize, escova, enfim. Colocar o calor direto no cabelo prejudica muito o fio, queima muito a ponta, gente. E eu sempre vou ficar falando e fazendo a comparação com o meu, porque eu realmente faço isso e sofro, porque o meu cabelo, ele é fino, como eu já falei pra vocês, e ele sente muito mais, porque parece que o cabelo não tem tanta resistência. Então é muito importante usar o protetor térmico no cabelo, e começa sempre passando das pontas também, gente, e o que for sobrando vai subindo, não passa direto na raiz, porque senão o cabelo vai ficar com aquele aspecto de oleoso, né, com os fios grudados e fica muito feio. Então coloca aí uma quantidade certinha, não precisa usar muito, tá? Mas não deixem de usar, porque é muito importante, tá, gente? Pra que o seu cabelo não fique todo queimado e comece a quebrar também. Essa dica que eu vou passar pra vocês agora, eu confesso que eu custei, gente, eu custei a colocar em prática, que é o uso da chapinha. Então minha mãe falava comigo, minhas amigas, minhas primas, todo mundo falando, não passa prancha no cabelo todo dia, você vai acabar com o seu cabelo passando prancha todo dia. E eu não escutava, porque eu achava que era bobagem, porque eu tava usando protetor, mas que não ia agredir tanto o cabelo. E é mentira. Mesmo você usando protetor, se você passar a prancha no cabelo todo dia, o cabelo não vai aguentar, gente. O seu cabelo vai começar a ficar muito frágil, muito fino, e com certeza ele vai começar a quebrar todo, ficar todo queimado. O cabelo vai ficar horrível. Então se você tem esse hábito de usar chapinha todo dia, tenta dosar, para com isso, faz uma progressiva no cabelo e fica só na escova mesmo, ou faz uma touca, que é uma coisa que ajuda muito, o cabelo gosta, mas não fica usando tanta chapinha. E tem uma galera aí que tem uma chapinha que consegue medir a temperatura, isso e aquilo, e deixa sempre na máxima. E gente, por favor, isso detona o cabelo, isso acaba. Eu uso chapinha, eu faço escova, eu faço progressiva, só que eu aprendi a usar. Porque, igual eu falei pra vocês, eu usava todo dia, e eu vi que isso foi acabando com o meu cabelo, tanto é que o meu cabelo não estava crescendo por conta disso. E foi, assim, um processo muito longo pra que eu conseguisse realmente recuperar o meu cabelo, já que eu estava usando tanta prancha, o cabelo estava quebrado, ele estava fraco, estava fino, e estava quebrando muito, 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 e estava horroroso. Por favor, se você passa chapinha todo santo dia no seu cabelo, para com isso, procura fazer uma selagem, uma progressiva, alguma coisa do tipo, mas evita chapinha todo dia. Essa dica eu custei a cortar em prática também, que é cortar o cabelo sempre, porque eu tinha uma dificuldade muito grande de me desapegar do cabelo, quando eu vi que ele estava começando a crescer. Porém, como eu estava nessa fase de recuperação, o cabelo estava crescendo, porém, a parte danificada teria que ser cortada. E eu ficava super apegada, não queria que cortasse e tals. E com o passar do tempo, eu vi que era realmente necessário. Então, você não precisa tirar um palmo, dois palmos, assim, do cabelo, essa coisa ser gerada. Tira pelo menos as pontilhas, que vai ajudar muito, porque aí o teu cabelo vai crescer, mas ele vai crescer saudável. E o que era danificado, você consegue ir tirando, para que o cabelo fique mais bonito. Porque tem gente que tem o cabelo enorme, porém, as pontas estão quebradas, está ressecado, está feio. E tem hora que, realmente, para resolver é só cortando. E se você tem medo de cortar o cabelo e tals, para com isso, porque também foi o meu caso. Eu tinha muito apego, muito medo de cortar o cabelo, já que eu queria tanto que ele crescesse. E comece a seguir essas dicas aí, que você, com certeza, vai fazer com que o seu cabelo cresça muito mais saudável. E na hora do corte, você vai desapegar total, porque vai tirar a parte danificada, e o seu cabelo vai ficar muito mais bonito. A próxima dica é sobre química. Tudo em excesso faz mal, com química não é diferente, é muito sério, gente, é preocupante. Portanto, eu deixo para vocês um super aviso, tá? Sempre fazer o teste de mesh antes de usar qualquer produto, até os que você já confia, porque, né, gente, pode acontecer alguma coisa e é muito perigoso. Então, sempre tome esse cuidado, tá, gente? Nunca passe, assim, um produto direto no cabelo sem antes fazer o teste de mesh, porque pode ser muito perigoso, pode danificar muito o seu cabelo. Primeiro que você pode não ter o resultado esperado, e segundo que você pode acabar perdendo o cabelo, o seu cabelo quebrando todo, enfim, vários danos, então faça sempre o teste de mesh, mas se você souber, né, o que o seu cabelo realmente aguenta, o que o seu cabelo precisa, se você for um profissional bom também, né, e conhecer o produto que ele tá usando, além de fazer o teste de mesh, você vai ter uma segurança a mais, que é saber realmente o que o seu cabelo tá aguentando aquilo, o que você realmente pode usar. Mas então é isso, meninas, chegamos ao fim do vídeo, foram essas as dicas, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você já faz, ou já pratica alguma coisinha aí que eu citei, por favor, deixe aqui no seu comentário, me conta aí a sua opinião sobre isso. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, e também se você quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, que são essas aqui do lado, deixe seu comentário também com algumas dúvidas, sugestões, eu adoro responder, e não se esqueça de clicar e se inscrever aqui no canal. Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho